O balanço diferente Boas medidas Sexta-feira já chegou Sei que tudo acontece Aperte o play novinha Parte o FDS Whisky, tequila, isso tudo vai rolar Rainha da madrugada, ela quer tumultuar Vai, vai, ela dá mole pra você Vai, vai, eu quero ver o bumbum tremer Tremer, tremer Bote a mão na parede, eu quero ver o bumbum tremer Bote a mão na parede, eu quero ver o bumbum tremer Bote a mão na parede, eu quero ver o bumbum tremer Bote a mão na parede, eu quero ver o bumbum tremer Tremer Olha aqui pra minha cara de preocupação Bote a mão na parede, eu quero ver o bumbum tremer Tu vai rolar, rainha da madrugada, ela quer tumultuar Vai, vai, ela dá mole pra você Vai, vai, eu quero ver o bumbum tremer Tremer, tremer Bote a mão na parede, eu quero ver o bumbum tremer Tê, 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 tê O balanço das duas medidas Vai, vai, um novo show